O consumo de drogas sintéticas nas regiões autónomas é um problema crescente de saúde pública. Muitas estão ainda por estudar, bem como as consequências que têm para o ser humano. O Laboratório da Polícia Científica da Polícia Estesiária recebe milhares de pedidos por ano de todo o território nacional para pesquisa de diferentes substâncias. Este ano, até 31 de julho, diante de todas as confirmações a novas substâncias psicoativas ou drogas sintéticas, cerca de 60% tiveram origem em amostras vindas dos Açores e da Madeira. Entre os anos 2020 e 2022, essas confirmações totalizaram quase 400 amostras das regiões autónomas. Não é de surpresa nenhuma para nós, porque trabalhamos no terreno e sabemos que a região dos Açores e da Madeira tem sido mais atingidos e fustigados por este fenómeno, porque já sabemos devido ao preço, devido à potência da droga, devido à implementação que conseguiram introduzir cá no mercado, sabemos disso tudo, portanto não é surpresa nenhuma para nós. Agora, com esta lei em vigor, vai ainda agravar mais. É o diretor de Bucado da Madeira, a unidade operacional de intervenção em comportamentos aditivos e dependências. Nelson Carvalho acredita que o novo enquadramento legal, descriminalizando as sintéticas, pode desproteger o consumidor. Sem dúvida que isto vai dificular o trabalho de todas as entidades do terreno, quer na prevenção, no tratamento, na dissuasão, quer na parte judicial e policial. Entre as drogas ditas clássicas e as novas sintéticas, vai uma longa distância. São introduzidas quase diariamente no mercado. Isto traz uma enorme complexidade, quer do ponto de vista médico, quer do ponto de vista forense, que é uma espécie de jogo do gato e do rato, em que todos os dias, com a introdução de novas substâncias, os peritos profissionais têm que desenvolver novas tecnologias para analisar e encontrar estas substâncias, por exemplo, em matrizes biológicas como urina, sangue, soro, plasma e outras matrizes. O especialista em toxicologia sublinha que as novas drogas são cada vez mais potentes, com riscos acrescidos. Crise da arritmia, dependência, anorexia, surtos psicóticos gravíssimos, poderes analgésicos muito elaborados. Outro risco, diz o investigador, passa com a produção em casa, muitas vezes com os consumidores, também eles dependentes, recorrendo a todo o tipo de produtos com impoesas e contaminantes. ...o trabalho da polícia e dos agentes sociais. É esta a opinião do presidente do governo regional, Miguel Boquerque, falava à margem da cerimónia de aniversário da Casa do Povo da Caleta, onde esteve esta tarde. A nova lei da droga já dividiu o país. Se há uma despenalização do tráfico, se se torna quase impossível, no contexto da prática, fazer a distrinça entre o consumo e o perverso tráfico, a venda destes produtos, eu acho que há uma lei que se torna inútil. Se não é de si inútil, você tem um problema, que é a proliferação dos traficantes, a proliferação deste tipo de produtos que destrói as pessoas, e depois uma desmotivação dos funcionários da área social, uma desmotivação na área dos agentes policiais e dos agentes judiciais no combate ao tráfico, e, no fundo, uma, um aumento desta situação. Agora, como viram este vídeo, é agora aqui só para finalizar, lembrar que nós, a Ilha da Madeira e os Açores, são as partes do país onde é introduzido mais drogas, infelizmente, no nosso país. Lembrar que, no fim da Ilha da Madeira, como a Ilha dos Açores, de onde é que vêm as drogas, como é que elas entram nas nossas ilhas, e, principalmente, segundo a que dá a entender, que a Ilha da Madeira é onde se produz ou se introduz mais drogas no nosso país. Portanto, acho que o nosso governo general deve dar respostas a esta parte, porque, se é para proteger a população, também se deve proteger que as drogas não entram na nossa ilha. Portanto, cabe, como viram, as drogas destroem um pouco de tudo, nomeadamente as famílias, e, portanto, cabe ao nosso governo general e também às pessoas que, aos líderes, partidos da oposição, dar a entender ao governo general, que têm que saber que o governo general tem-nos que dizer de onde é que vêm as drogas, porque, afinal, as drogas não vêm dentro da Madeira sozinhas, como são feitas, onde são feitas, como vêm dentro da Madeira, e porque é que nós temos cada vez mais jovens, infelizmente, drogados, em traspas, claro, sempre de ninguém, no nosso país. Portanto, o banhagem, fiquei, não se esqueçam de fazer estas perguntas, então, ao nosso governo general, porque ele esquece-se que, sendo uma ilha, era muito mais fácil de controlar as drogas, mais difícil de entrar na nossa região, mas, portanto, quem somos nós. Banhagem a todos, banhagem, e até à próxima.